Olá, minhas gatonas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast na Atitude, onde vocês sabem, aqui a gente só convida profissional da Era Beleza, que é foda e literalmente faz acontecer. Só para a gente começar aqui, antes de assistir o episódio, não esquece que para você que está no aplicativo, a nossa convidada de hoje vai deixar um recado super especial, uma dica valiosa para você lá. Então, não perca, porque a gente sempre grava um conteúdo exclusivo para vocês. Bom, a convidada de hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de escutar a história dela, é muito diferente, é muito legal e ela tem um talento assim, fora do comum, de fazer as próprias unhas e de gerar conteúdo com tudo isso. E para quem não sabe, ela nasceu em Bastos, interior de São Paulo. Hoje ela mora, acho que sempre morou, em Montemor, também interior de São Paulo, aqui pertinho da gente em Sorocaba. Ela tem 32 anos, ela é mamãe da Isabelle, do Azaf e da Radassa. Já trabalhou em granja, já atendeu em loja e hoje ela influencia milhares de pessoas com o seu trabalho e com a sua incrível habilidade de esmaltar, de fazer as próprias unhas. Eu tenho muito prazer aqui, tenho uma grande honra de receber Brunielle Bernardi. Oi. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui, eu gosto sempre de reforçar para vocês que estão assistindo o podcast, a Bruna não cobrou absolutamente cachê nenhum para estar aqui hoje. Ela veio, pela livre e espontânea vontade dela, a convite da Nath, porque a gente gosta do trabalho dela, a gente vê o quanto ela se esforça e o quanto ela é talentosa no que ela entrega. Então o objetivo do podcast é esse, se vocês sabem disso, é trazer pessoas reais, da vida real, que mostrem para vocês um pouquinho de como é a realidade delas e como elas conseguiram chegar no patamar que elas estão hoje. Então, mais uma vez, Bru, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria começar perguntando, Bru, como você começou a criar conteúdo, se você já foi manicure, se você sempre fez só as suas unhas ou se você já fazia unha de outras pessoas, como que você entrou nesse mundo? Tudo um pouquinho, né? Eu fazia minha unha, como eu falei, né, fazia das amigas mais próximas, mas eu não sabia fazer unha, era o caos da minha unha, o meu contor. Hoje eu olho e falo, não, não é possível. Mas... Você nunca fez um curso? Nunca tinha feito curso? Nunca fiz, até hoje, nunca fiz nenhum curso. Eu era louca para fazer o curso da Fabi, inclusive. Que legal, temos que marcar esse encontro. Então, aí eu ficava, nossa, preciso fazer o curso dela, ficava olhando por causa da cutilagem dela, né, perfeita. Aí, só que eu nunca consegui. Mas eu comecei muito no acaso, né, como eu falei, o acaso de Deus, né, porque era um perfil que eu ia desativar. Esse era um perfil pessoal seu? Pessoal meu. Tinha poucas postagens, inclusive. E aí eu ia desativar e decidi postar as duas fotos das duas unhas que eu tinha desenhado, por milagre, que era do Minions e a unha de tigre. Não, ela contou pra mim, é que eu não acreditei. Ela foi fazer a unha de uma amiga, né? Isso. E a amiga falou, faz um Minion. Aí ela falou, você não tá entendendo, né, Bruno? Eu não sei fazer unha, muito menos desenhar. E eu não tinha tinta, né? Ah, tá. Foi com esmalte. Foi com esmalte. Mais difícil ainda. Foi com esmalte. Isso. E aí eu falei assim, vai na fé. Fiz essa unha e... Mas, Bruno, você tinha habilidade com desenho? Não. Não, não é possível. Não tinha. Pior era isso, eu não tinha. Entendi. E foi, foi na fé. Fui olhando, fui fazendo e saiu. E ficou bonitinho até. Aí eu postei essas duas fotos e larguei lá. Aí depois, quando eu fui ver, tinha gente curtindo que eu nem conhecia. Curtiu, seguiu. Aí, né, eu falei assim, gente, como que uma pessoa curte segue outra sem nunca ter visto? Aí eu fui vendo que tava cada dia mais curtida. E eu falei assim, eu acho que o pessoal gosta de unha, né? Comecei a postar minhas outras unhas. Feia, gente. De verdade. Era muito feia. É o seu começo, né? Era. Contorno não existia. Cutícula funda. Mas você postava suas unhas? Ou as minhas? As minhas. As minhas. As duas primeiras foi de duas amigas que eu fiz. E as outras... Você cobrou dessas amigas ou não? Foi de graça? De graça. Tinha que comprar. Aí foi de graça, na amizade, né? Aí eu fui postando umas outras fotos das minhas unhas mesmo. E sempre foi grande a minha unha, né? E aí eu vi que o pessoal realmente tava gostando. E aí eu falei assim, gente, mas como assim? O pessoal gosta de unha, assim? Aí eu fui meio que fuçando o explorar, né? O famoso explorar. Foi quando eu encontrei o vídeo da Lu, que eu até comentei com você. Leias decoradas. Isso, a época que ela bombou. Aí apareceu o vídeo dela comemorando lá. Aí você falou, opa! Aí eu falei assim, gente... Aí eu fui olhar o perfil dela e eu vi que era de Montemore. Aí eu falei assim, eu vou acompanhar essa menina. Coincidentemente, né? Exatamente. Eu falei assim, gente, ela é de Montemore. E eu não conheço ninguém, assim. Qual a probabilidade, né, Bru? Vamos falar sério? Verdade. Lucarine, Bru e Letícia. Aí eu falei assim, gente, que legal. Ela posta unhas. Acho que é por isso que o pessoal gostou e tava curtindo o meu conteúdo. O meu conteúdo, que eu nem sabia que era um conteúdo, né? E aí eu fui... Eu acho que nem você via como um trabalho, né? Como algo no futuro pra trabalhar. Não, nem imaginava. Era só uma coisa que eu gostava muito, porque eu sempre gostei de esmalte, pintar unha e tal. E aí eu falei assim, eu vou postar as outras fotos, né? E fui postando. Aí, conforme eu ia postando, o Instagram entende muito isso, né? O que você posta e o que você absorve, ele vai te entregando, né? Então, como eu ficava acompanhando, ela virou isso. Só aparecia unha no explorar. E eu fui indo, fui indo. Aí foi quando apareceu a Fabi. Eu falei, caraca, que cutilagem é essa? Perfeita. Aí eu ficava namorando lá os cursos dela. E aí só aparecia anúncios, né, dos cursos. Patrocinados. Isso. Aí eu fui postando, postando, postando. Aí pegava o cartão do meu marido, ia na lojinha da frente. Comprava uns esmaltes. Comprava uns esmaltes. Um, dois, três. Chegava esmalte novo, a moça já falava. Chegou esmalte. Eu corria na lojinha. Aí foi indo. Aí era uma caixa de sapato que eu tinha, né? Hoje eu olho e falo, gente, impossível. Impossível. Aonde eu comecei... Pra onde eu tô, né? Exatamente. E aí eu fui. Eu fui postando. Por mais que eu, na minha cabeça, não tinha esse conhecimento que poderia virar um trabalho, era só assim, eu tô postando porque eu gosto. Por lazer. Isso. E isso faz quanto tempo, Bru? Foi desde 2018, né? 2018. Inclusive, eu tinha acabado de ganhar. Tem a neném já. É. A Radassa era novinha, né? E eu não trabalhava fora. Eu falei assim, gente, eu fico o dia inteiro dentro de casa, eu preciso fazer alguma coisa que vai me distrair, né? Aí era a unha. E aí eu tirava foto. E nunca ninguém te procurou pra você atender, pra você ser manicúria? Porque eu fico imaginando, né? Esse assédio, né? De, ai, faz minha unha. Já, mas tipo assim, eu tenho muita dificuldade de sair pra trabalhar fora por conta das crianças. É, porque como, assim, é só eu, meu marido e as crianças. Eu não tenho parente lá. São família de bastos, né? É todo mundo de bastos. Família a gente não tem em Montemore, é só nós. Então, pra confiar em alguém, pra cuidar dos seus filhos, aí é mais difícil, né? E é que nem você tava falando da escola integral. E a escola da minha mais velha perguntou se eu queria integral. Eu falei assim, gente, não. Pra mim não dá. Fica o dia inteiro longe. Então, eu tenho essa dificuldade de trabalhar fora por isso, né? E aí eu fui vendo quando surgiu a primeira parceria. Como foi isso? Você recebeu um convite? Você foi atrás? É, na verdade, foi assim. Aí eu comecei a conversar com a Lu, no direct. Nunca imaginei que ela ia responder. Até quando ela respondeu, a primeira coisa que eu falei pra ela foi assim, gente, eu não imaginava que você ia responder. Porque ela já tinha muitos seguidores, né? Ela é maravilhosa. Isso. E eu já tinha tentado interagir com outras que... Que não respondeu. Não respondeu. Visualizava e não respondia. Aí, quando ela respondeu, super atenciosa e tal, aí a gente começou a conversar. E ali nasceu a nossa amizade, né? E ela foi me explicando, mais ou menos, falando. Até no podcast dela que eu assisti, ela falou que é difícil, né? Quando encontra alguém que dá dica e ajuda, porque realmente é muito difícil. E ela foi me ajudando, assim, falando, ah, o pessoal gosta disso, gosta daquilo. E aí eu fui entendendo que tinha parcerias nesse ramo, né? Que alguém poderia valorizar o meu trabalho. Que eu não entendia como trabalho. E aí ela falou... Minha primeira parceria foi com uma loja de esmalte, a Kelly Esmalte. Lá da sua região. É, de Campinas, né? Que ela até vem de Nath, né? Sim. E quando ela me chamou, eu fiquei, não. Não acredito. Aí isso me deu coragem de ir atrás de parcerias. Perfeito. E aí a primeira parceria foi a Base Nutribomba. Que é de lá também, não é? Não, é de Santa Catarina. Santa Catarina, tá. É. E foi muito assim que eu... Mas não era parceria paga? Não. Era recebidos e pra postar? Isso. Não, era recebidos e com um mês eu comecei a cuidar do Instagram dela. Que legal, Bruno. Não sabia. Foi muito, assim... Do nada, assim. Um acaso, né? Um acaso, porque eu via que tava sem resposta os comentários na página dela. E você já falou assim, ah... E eu, como parceira, falei, eu vou responder, né? Eu sei que tem que responder. Aí eu falei assim, ah, eu fui e mandei mensagem pra ela. Desculpa, tá respondendo lá. Eu sei que é vocês que tem que fazer esse papel, né? Da empresa. Mas eu tô vendo que vocês não tão conseguindo. Eu vou responder. Tempo, eu vou responder. Aí ela falou assim, não, eu tô precisando de gente pra cuidar do Instagram e tal. Aí foi quando... Que legal, Bruno. Aí antes de entrar na parceria, eu falei assim, Lu, eu vou mandar mensagem pra ela. Porque eu tenho unha natural, ela é uma base fortalecedora. Que bem disso. Aí a Lu falou assim, manda. Só que ela já tinha 32 mil. Eu tinha 2 mil seguidores. Aí eu falei assim, ela não vai aceitar nunca, né? Aceitou. Na hora. E ela fala que ela não costumava ver o direct de noite. Tem coisas que é pra ser, né, Bruno? Aí eu... E ela viu. E aí ela falou assim, me chama amanhã no WhatsApp. Aí foi. Aí eu chamei e foi. Aí, nisso, a Lu não era parceira dela ainda. Porque a Lu é hoje, né? Hoje é. Aí eu fiz a ponte pra elas. Falei assim, Lu, faz, né? Parceria com a Bruna e tal. Eu vi a Lu no stand dela, lá na feira. Super, super parceira. Que legal. Isso. Aí criou a amizade delas, né? Muito legal. Aí, hoje eu não sou mais, mas eu fiquei um bom tempo. Inclusive, fui pra Balneário trabalhar com ela, né? Que legal. Aí não deu certo, eu voltei. Mas fui bastante, assim, praticamente a primeira parceira dela. E hoje você tem outras parcerias, Bru? Tenho. Com quais marcas? Tenho com a Nath. Com a Nath? Com a Nath. E tenho com a Miss Rosé. Aí eu vi umas fotos lindas. Da maçã. E aí eu tô fazendo um catálogo pra eles. Que legal. Nossa, que legal. Isso é trabalhoso, hein, Bru? Muito. Gente, catálogo é o ó. Eu fiz, esses dias, 12 esmaltações em um dia. Na sua mão? Na minha mão. Põe e tira, põe e tira, põe e tira. É uma hidratação eterna, né? É. E é um questionamento que as meninas têm comigo no direct, porque elas falam assim, eu pinto duas vezes minhas cutículas, já tá gritando e doendo. Falo, gente, eu não sei explicar. Porque elas falam que hidrata, eu também hidrato. Só que as minhas vai de boa, eu não... Talvez você hidrate mais, né? Pode ser. Porque as vezes a pessoa fala que hidrata, mas ela hidrata quantas vezes por dia? Uma? Não adianta, né? Eu hidrata toda hora. Eu e eu falo, né? E, Bru, você imaginou algum dia na sua vida que você iria viver disso? Não. Ia ser uma profissão? Ia ser um trabalho pra você? Não, 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 não. Não imaginava e, como eu disse, né, no começo eu não tinha o apoio do meu marido, então automaticamente eu... Eu já ia entrar nessa pergunta. Ele não te apoiava. No começo, não. Mas ele achava que era algo... Por que ele não te apoiava? É porque ele não tinha um entendimento desse... Igual eu não tinha, né? É um mundo meio paralelo, né? Isso. E aí ele... Pra ele era só... Deixar a bobeira. É. Aí quando ele viu que realmente era um trabalho e que realmente, vamos dizer, eu tinha... Você conseguia ganhar dinheiro com isso? Aí ele começou a ter o entendimento e me apoiar. Ele ia já... Quando ele comprava os esmaltes, ele comprava bravo. Depois já não. Já era bom. Já era. E até o momento que ele não precisa nem comprar esmalte, que você ganha, né? Agora eu já ganho ao ponto das seguidoras falarem assim... Você tem que doar, né, até? Eu dou. Eu dou pras minhas amigas. É, porque senão não tem como. Tenho amigas que é manicure, aí eu tiro e dou pra elas, né? Elas devem ficar muito felizes. Nossa. E elas já ficam até quando eu falo assim, ó, tem coisa aqui pra vocês, elas já ficam... E hoje, Bruno, não é igual custar antes, né? Custava antes um esmalte tipo R$2. Hoje, esmalte é R$5, R$6, R$7. Tá bem caro. Tem até pra mais, né? R$10, R$15, entendi. E aí, em que momento, Bru, você percebeu que você conseguiria de fato ganhar dinheiro? Porque o que a gente vê bastante, né? Não sei se você concorda comigo. A gente vê muita empresa que gosta da permuta, né? Eu vou te mandar o produto e você vai apostar. Isso. Mas hoje em dia eu vejo que vocês conseguem monetizar isso, né? Ganhar dinheiro. Sim. Em que momento você conseguiu ganhar esse dinheiro? Quando eu vi que eu conseguiria ganhar foi quando eu recebi uma proposta pra fazer um catálogo. Perfeito. Da Miss Rosé Brasil, que já é outra marca, não é da Maçã. É o mesmo nome, mas que aí pediram pra mim fazer o catálogo de 69 cores. O catálogo que você fala é quando você esmalta, tira foto? Na mesma posição, mesmo jeito. Igual. É. Tá. Aí eu falei assim... Opa, vou cobrar por isso. Legal. Aí ela falou assim, viu, gostei das suas unhas, suas mãos. Quanto que você cobra? Eu não tinha noção nenhuma. Eu ia perguntar isso agora. Da onde você tirou esse preço? Não tinha noção nenhuma. Aí eu falava, Lu... Geralmente é por foto, não é, Bru? É. Ah, tá. Geralmente é por foto. Aí quando é vídeo é outro valor e tal. Mas é por foto. Aí a Lu falou assim, ó... Eu cobro tanto, só que eles vêem muito por... Engajamento. Seguidores, engajamento e tal. E eu acho que eu não tinha nem 30 mil. Eu não tinha chegado em 30 mil ainda, eu acho. E aí eu falei assim, ah, então eu vou cobrar menos do que você cobra. Porque você já... Aí ela deu mais ou menos uma base ali. Foi ali que eu cobrei e... E deu certo. Deu certo. E eles exigem o tamanho da unha, Bru? Ou é a vontade? É o que você escolhe? É o que eu escolho. Até hoje eu nunca peguei uma marca assim... Mas se pediram pra você aí corta, eu quero mais curta. Eu corto, né, não? Tudo bem. Você não tem apego com isso? Não, já tive. Nossa. É que ia falar, porque a unha é... Já tive apego de ter que ficar aqueles calombos colados. Inclusive, tá colada, gente. Deu uma... Não dá pra ver, mas tá colada. Tá linda. Porque desde 2019 que eu falei, não vou colar mais. Quebrou, vou cortar todas. Só que eu falei assim, eu não vou na Nath. Com a minha unha cortada. Isso. E por causa do catálogo também, né? Como eu comecei com a unha grande, eu tenho... Tem que finalizar. É, mas... E quais cuidados você tem, assim, Bru, com as suas unhas? Muita hidratação. Hidrato, hidrato e... Eu não... Praticamente, você nunca vai me ver com esmalte na unha. É só pra fazer as fotos mesmo. Durante a semana é sem esmalte. E raramente, assim, no final de semana, porque... É... Entendi. Todo dia mesmo... E eu ia te perguntar, você grava todos os dias? Grava. Que nem essa época do catálogo, eu tô mais sumida, né? Focada no catálogo. Mais focada no catálogo. Mas todos os dias eu crio um vídeo ali e tal. E você faz tudo sozinha, Bru? Tudo. Você faz a sua unha, você grava, você edita, você posta, você atende rede social, você faz tudo. Tudo. E isso enquanto as crianças estão na escola? E enquanto é em casa também. Porque depois tem a função da mãe. Ah, entendi. E as suas meninas, o seu menino, eles se interessam por isso? Eles gostam? Eles gostam de ajudar? Como que é isso pra eles? Eles ficam bem em cima, assim. A menor, apaixonada por esmalte. Ama esmalte. A maior já é mais maquiagem, né? Tá. Mas a menorzinha, meu Deus do céu. Adora. Pega uma caixa, ela que quer abrir a caixa. Recebidos é dela daqui pra frente. Nossa, mas eles super gostam, assim. E, ô Bru, você sente que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a sua profissão? De quando você chega em algum lugar, de falar que você é criadora de conteúdo, que você é influencer. O que você fala, assim, disso? Muita dificuldade de entender. Pra eles é só, assim, só pinta a unha. Pra eles você fica em casa e pra não ficar sem casa, nada, você pinta a unha e posta. Isso. Não tem o que fazer. Vai pintar a unha. Mas você sente que eles olham com preconceito ou não? Não. Tá. Mas aquela questão dos seguidores volta, bate muito, né? Porque, assim... Entendi. Eles vão... Eles te valorizam pela quantidade de seguidores. É sério que isso ainda... É isso ainda? Sim. E até em marcas mesmo. Tem marcas que, tipo assim, pode gostar do seu conteúdo, achar seu conteúdo maravilhoso. Mas eles vão te analisar pelos seguidores e pelo seu engajamento. Perfeito. Entendi. Aí, esses dias, eu ainda tô sofrendo muito na questão do engajamento, porque... Não sei se vocês acompanham, mas eu tive muitas denúncias. Mas por quê? Não sei também. Foram 80 denúncias no meu perfil e eu não sei o porquê. Mas como você tem acesso a isso? A minha amiga, ela trabalha no marketing. E ela conhece pessoas que trabalham nessa área de ir a fundo nessas questões. Aí denunciaram o perfil e ela conversando, ela falou assim, gente, ó, tem o perfil da minha amiga, ela posta todo dia, é frequente, faz tudo certinho e ela me dá as dicas, né, de marketing, eu faço e não ia, não ia por nada. Aí ela falou assim, tem como você analisar o perfil dela? Na hora, o cara foi, analisou e já acusou. As 80 denúncias e 4 tentativas de invasão no perfil. Aí, que nem eu falei pra ela, as tentativas de invasão a gente entende porque hoje tá, né, mas as denúncias, não sei por quê. Entendi. Que estranho, né? E derruba o perfil, né, então, tipo assim, se uma marca for entrar em contato comigo pra fazer um trabalho e ver meu engajamento, eles não vão querer saber que é um processo que eu tô passando ali pelas denúncias, né, porque elas ficam ativas seis meses, então. Não sabia disso. Ô, Bru, e você nunca sentiu vergonha de aparecer? Muita. Até hoje, na verdade. Mentira! Tem, é que eu meto a cara e a coragem, faço e saio correndo, né? Mas, não, hoje é mais tranquilo. Mas, de começo... Porque você faz com tanta naturalidade os stories, narra super bem as coisas que você faz. É, e, tipo, eu não consigo escrever e narrar, eu me perco. Então, vai tudo na hora ali. É natural, né? É. Que eu acho que é a melhor narração que tem. Porque você percebe quando a pessoa tá lendo, né, Bru? Uhum, percebe mesmo. A sua vai bem natural. Uma vez eu fiz um lendo e não foi a mesma coisa. Mas foi muito do meu marido também me ajudar. Porque eu ouvi as outras meninas falando, né, toda, ai, não sei o que, e toda tal. Falei assim, mas eu não sou assim, o pessoal não vai gostar. Aí ele falou assim, amor, seja você. Até porque, Bru, você não vai conseguir esconder muito tempo, né? Exatamente. Vai chegar uma hora que você vai. Exatamente. Você se escorrega, você desliza, você se entrega. É que nem eu falo, gente, eu não apareço arrumada. Ontem eu apareci lá com a blusa do Tico e Teco. Porque quem me encontrar na rua, vai me encontrar assim, não vai me encontrar. Eu não uso maquiagem, passei hoje. Ah, mas tá linda. E eu não uso. Nem precisa, né? Tá ótimo. Nem precisa. Mas, porque não adianta, eu não vou estar bonita toda. E desculpa, Bru, ninguém vive assim todos os dias. A gente acaba se arrumando pra uma ocasião especial, pra quando você vai sair. Acho difícil alguém conseguir dentro de casa se manter assim, né? Sim. Ainda mais você, com três crianças, leva na escola, busca na escola, faz almoço. Não é fácil. Mas hoje, então, não é um problema pra você. Não, hoje eu vou no meu natural, cabelo bagunçado. Falo, é isso, gente. Eu vou ir tudo ao contrário do que eu tô vendo. As meninas aparecem tudo maquiada, arrumada. Eu vou ao contrário. É isso que eu sou. É a minha realidade. Isso. Perfeito. E você já teve algum momento, Bru, dentro dessa trajetória que você falou, não é pra mim, eu vou desistir, não quero mais. Muitas vezes. E por quê? Justamente pela questão da desvalorização das marcas, visando números e tal. É porque eu penso assim, as marcas têm que ir pela qualidade, porque é o seu cartão de visita, né? Se a pessoa... A sua foto é totalmente vendedora, né? Tem gente que vai comprar só pela foto, inclusive. Isso, porque se você vê um produto feio, você vai comprar? Não. Não. Então, tem gente... Tem marcas que elas só batem o olho no número e já pegam... Entendi. Só que tem muitas meninas que compram seguidores, né? É. E aí... Mas aí o perfil não engaja de nenhum também, né? Só que tem curtidas compradas. Curtidas, compra. Curtidas? Compra. Mentira. Gente, é muito moderno, né? É. Compra curtidas fácil. E aí... Um dia me falaram, Bru, que compra até participantes de live. Uhum. Eu não sabia disso. Compre. Porque tem gente... Compre tudo. É. Aí eu falei... Aí... Nossa, até esses tempos atrás que eu falava, gente, mas assim, não dá, porque meu Instagram não tá indo. Antes de eu saber das denúncias, eu falei, gente, não. Eu vou parar com o Instagram, vou dar um jeito e... Não sei. Instagram, pra mim, não vai mais. Aí essa é a minha amiga do marketing, né? A Joyce, que ela é maravilhosa. Amiga de milhões, hein? É. Não, e ela é da Miss Rosé. E ela, além de ser minha parceira, ela é minha amiga. Então, ela dá muito conselho. E ela falava, não, amiga, é assim, o Instagram tá ruim mesmo, não é seu trabalho. E parece, Bru, que é fase, né? Tem todo mundo falar que tem momentos que o Instagram entrega tudo, tem momentos que o Instagram entrega nada. Ou você paga ou não vai, né? Ele... E o meu tava assim, essa montanha russa. Perfeito. Mas eu já pensei bastante em desistir, mas eu não consigo. Você gosta, né? Gosto. Ai, que bom. E é algo que você consegue conciliar com a sua rotina de mãe, né? Uhum. Do lado, do lado de casa. Isso é maravilhoso. E, Bru, além de gostar, tem alguma coisa a mais que te faça manter fazendo isso? Ai, poderia falar que era o dinheiro, mas no momento não. Porque não tenho parcerias pagas, assim, muitas, né? Mas é... Mas o que... Porque eu gosto mesmo. Eu gosto disso e... Perfeito. Não consigo. E eu queria te fazer uma pergunta em relação a... Quando você produz os conteúdos, né? Você recebe, por exemplo, uma marca que vai comprar de você umas fotos. Sim. E aí você precisa entregar isso. Você determina tudo ou é a marca que te brifa inteira? Ou elas aceitam um pouco do que você tem de experiência? Ah, depende. Já peguei marcas que elas falam, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Manda um modelo e fala, segue isso. Isso. E marcas que deixa livre. Só faz pra mim e entrega. Perfeito, perfeito. E eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Você falou que já chegou a fazer, essa semana, esses dias, 12 esmaltações. Foi o máximo ou já teve algum dia que você fez mais? O primeiro catálogo que eu fiz foi... Em um dia foi 20 esmaltações. Pro do céu. Mas era aquela. Acabou com você, né? Acordava, sentava ali e era a época que o meu marido não tava trabalhando. Juntou ele e minha filha mais velha. Todo mundo te ajudando. Aí eles faziam a janta, almoço, mas eu só ficava sensada pintando a unha. E eu tenho uma pergunta, Bru. Você já manjava de fotografia? Não. Então, porque assim, a gente fica falando da esmaltação em si. Porque pra mim, eu jamais conseguiria fazer minha própria unha do jeito que você faz o trabalho. Mas além disso, tem toda a foto, né? Tem. A foto, a luz, o ângulo, o jeito. Você foi pegando, você fez curso de fotografia. Como que foi isso? Não fiz nada. Foi tudo na prática mesmo. Eu tô ficando com raiva de você. Porque não é possível. Você foi vendo as pessoas e foi fazendo. É, tipo assim, vendo porque... Não vendo, né? Porque eu buscava no YouTube. O YouTube foi meu amigo. Ai. E só que não aparecia. Aparecia dicas de foto pra tudo. Pra unha, não aparecia. Eu falava, gente, não é possível. Ai, eu ia tentando. Eu via, assim, eu olhava algumas fotos. E eu falava, eu acho que é assim que ela deve tirar essa foto. Ai, fazia a posição da unha ali da mão. E tirava. E eu gostava e postava. E, mas assim, que nem tem... Eu vejo que tem muitas meninas que dão desculpa no aparelho. Eu comecei com um Moto G. Muito bom você falar isso. Moto G2. Velho, velho, velho. Então, não era desculpa pra mim o aparelho, né? Porque eu conseguia tirar fotos boas. Até então, quando eu tinha o Moto G, as meninas me mandavam mensagem perguntando se era o iPhone que eu usava. Eu falava, gente, não. Não tem nem dinheiro pra comprar iPhone. O celular que eu uso é ganhado ainda. Até hoje usa foto de celular ou é câmera profissional? Celular. Celular. Que é basicamente, né? Fica a qualidade excelente, né? Isso. Mas então você foi aprendendo e foi fazendo. É tudo na prática. É que nem eu falo pras meninas. Gente, é tudo na prática. Essas fotos ficam lindas, Bruna. Obrigada. Tô faltando, inclusive, umas coisas de Nath lá. A gente precisa fazer isso. Mas e daí você... É óbvio, depois que você foi crescendo, você foi investindo nisso. Comprando um telefone melhor e foi fazendo... O telefone eu ganhei, graças a Deus, o iPhone. Ganhou de quem? De uma parceira. Mentira. Ai, que legal, Bru. É, mas eu não vou falar porque... Não, sem problemas. Ganhou e tá... E flui bem. Isso te ajuda muito, né? Isso. A qualidade do trabalho melhora, o tempo do trabalho, eu acredito que também melhore. Ajudou bastante. Muito bom. E você tem algum sonho dentro dessa profissão que você fala, nossa, Nath, se eu conseguisse isso, pra mim eu já zerei a vida. Ai, é que nem eu tava conversando com meu marido, eu falei assim, amor, se eu conseguisse uma parceria que falava assim, Bru, vou te pagar todo mês esse valor fixo, nossa, pra mim tava sossegado, porque eu saberia que ali eu ia... Você pode contar com aquilo, né? Perfeito. Porque eu já tive casos de tá contando com aquele dinheiro... E a pessoa cancela a parceria. Do nada. Ai, quebra as pernas, né? Entendi. Mas eu falei pra ele, eu não quero muito, eu só quero conseguir ajudar dentro de casa. E hoje em dia, né, Bru, três filhos, a Zipedo, não é fácil. Nossa, minha filha já, 13 anos, já... Já é uma adolescente, né? É. Já é uma mocinha, né? Eu imagino. E como que é a sua rotina hoje? Você acorda, leva as crianças na escola, conta um pouquinho, porque eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? De entender um pouco de como é a rotina de uma influenciadora, de uma produtora de conteúdo, como que é? Você acorda e faz o quê? Acordo, seis e meia, seis e quarenta e cinco, porque a Radacinha, ela estuda de manhã, né? Só que graças a Deus o ponto é na frente de casa. Mais fácil. É, acordo ela, aí ponho ela no ônibus. A Radacinha é a mais novinha. A mais novinha, de seis anos. E aí, coloco ela no ônibus. Vai pra escola. Vai pra escola. E os outros dois? Aí ela volta meio dia, e aí eu já tenho que estar com o almoço preparado. Pra ela almoçar. Pra ela chegar e almoçar, por mais que ela almoça na escola, né? Mas ela almoça em casa também, porque meio dia e meio a Isa sai, a mais velha. E o WhatsApp também sai em meio dia e quarenta, então... Os três estudam de manhã? Não. A Radacinha de manhã sai pra estudar. Sai pra estudar. Isso. Caramba, Bru, é meio... É. Então, na parte da manhã, eu nem consigo muito fazer algum conteúdo. Só se for uma foto rápida ali. Mas... Ou um vídeo, mas criar muitos conteúdos de manhã, já nem consigo. E é você que cuida da sua casa, que faz comida, que faz tudo. É. Não é fácil essa vida, né? E você tem algum tipo de ajuda na rede social? Ou é tudo você? É tudo. Responder direct, interagir com os comentários. Tudo eu. Responder as pessoas. Tudo você. Tudo eu. E gosta? Gosto. Gosto. Porque isso te aproxima do seu público também, né? Sim. É tanto que eu olhava assim, às vezes... Como eu vou acompanhando as outras que trabalham no mesmo ramo, né? E eu falava, gente, como que não responde? E eu ficava agoniada. Como que não responde as seguidoras? Mas depois eu fui vendo. Conforme vai crescendo o seu Instagram, é mais pessoas que ficam ali, né? E é difícil mesmo. É tanto que, às vezes, eu vou responder comentários de duas semanas atrás. Entendi. Mas eu respondo, né? Perfeito. E você produz conteúdo hoje em quais plataformas, Bru? Só no Instagram. Só no Instagram. O foco é só o Instagram mesmo. Mas eu tenho o TikTok. E o YouTube nunca pensou? Já postei. Já? Mas não é algo frequente, né? Mas não foi o... Hoje é Instagram. É, Instagram. Perfeito. E o que você mais gosta de fazer de conteúdo? Ah, de tudo um pouco. Mas tem algo que você goste mais que seja a sua preferência? Não, acho que não. Acho que eu gosto de tudo. E algo que você não goste? Esmaltação com glitter, eu acho perfeito. Mas é caótica depois, né? Mas pra tirar, inclusive, no catálogo, eu tô na fase do glitter. Eu vi. Eu vi ontem. Então, é a parte mais difícil. Mas assim, eu amo degradê. Fita líquida na Nath, por favor, tá? Você precisa passar aquela fita líquida pra tirar aquele glitter. Eu não tenho. Já vai pegar hoje, já. Eu amo degradê. Inclusive, o meu marido falou assim, eu vou te nomear a rainha do degradê. Porque era o... O meu pesadelo era o degradê. Mas aí você aprendeu. As meninas falavam, Bru, faz degradê. Eu ia fazer, saiu um desastre. A Fabi que fala, desgracê. Isso aí é horrível. E aí, hoje eu faço e fica, tipo... Perfeito. Bem... Né? Né? Falando, né? Não sei não, mas... Fica bem bonito. E eu falo, gente, não é possível que eu tinha tanto medo do degradê. E hoje domina essa técnica. É. Mas na prática, né? Na prática. Aí meu marido falou, você é a rainha do degradê. E, Bru, você tinha ideia de que você chegaria onde você tá hoje? Não. Acho que se alguém te falasse, você ia falar mentira. Não vai ser eu essa pessoa. Não vai ser eu mesmo. Eu ficava, gente... Inclusive, eu fico olhando assim e falo, cara, como que... E, Bru, por que você acha que você conseguiu? Sem modéstia. Eu acho que pelo fato de ser eu. Real. Real. Porque muitas meninas chegaram a mandar mensagem falando assim, gente, eu achava que blogueira, influencer, era só aquela realeza. E não, você mostra a sua realidade. Você mostra que você é mãe, o dia a dia de ser mãe. Pra gente perguntar isso, pra você não tem problema dessa exposição um pouco da vida pessoal. É algo que é tranquilo pra você, de mostrar as crianças, de mostrar o marido, de mostrar uma rotina de casa. Pra mim é tranquilo. Elas gostam disso, né? Gostam. Apesar de ser um conteúdo voltado pra unhas, de unhas, elas gostam de ver quem é a Bru, o que ela faz. É que nem eu falo, no feed é as unhas, mas no stores é minha vida ali, né? Eu posso postar tudo ali, né? Perfeito. Inclusive, meu marido me gravava, me filmava antes fazendo faxina, nossa, e as meninas amavam ver. É vida real, né, Bru? E hoje você tem quantos seguidores? 146 mil. Meu Deus, você já mensurou isso, Bru? Não. Por exemplo, pega um espaço e tenta colocar tudo isso de pessoas. Não, esse dia eu assisti no jogo, porque eu amo jogo, futebol. Tá bom? Ah, que legal. Aí eu tava assistindo, aí o narrador, o locutor lá falou assim, aqui no estágio tem não sei quantos, e eu olhei assim, lotado. Então, é isso que eu falo. E eu falei assim, gente, eu tenho mais seguidores do que tudo isso. A internet faz a gente perder a dimensão das pessoas. Porque a gente, eu falo, eu até fico brava às vezes, porque a gente abre uma live, ai, deu pouca gente, 300 pessoas. Gente, já colocou 300 pessoas? No lugar. Você escutando o que você tá falando, é muita gente. Exatamente. E você, pra quem não conhece ainda, qual que é o Instagram, Bru? Brunielle.Bernard. Brunielle.Bernard, já começa a seguir, tem conteúdos bem legais, ela faz as próprias unhas, vai ensinar vocês a tirar fotos, dá várias dicas, né? Sim. Então, segue lá pra você que não conhece ainda, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. É que o pessoal me conhece por Bru Unhas e Cores, era o nome antes, né? Então, eu comecei no Instagram com Bru Unhas e Cores. Mas agora é Brunielle.Bernard. Agora é Brunielle.Bernard. Porque eu falei assim, o pessoal achava que meu nome era Bruna, por causa de tudo junto. Mas vai aparecer o Instagram dela aqui pra vocês. E aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer que o pessoal me conheça pelo meu nome. Aí eu mudei, mas... Mas ficou ótimo, ficou ótimo. E você, tem algum mês, Bru? Não, que se não quiser responder, fica à vontade, que você faturou muito pela internet? Ou esse mês ainda não chegou? Nada estrondoso. É, muito assim, paralelo, né? Não teve um mês marcante, assim, que... Entendi. Agora tem uma frase, né? Muita gente fala e eu quero saber a sua opinião sobre isso, né? Produzir conteúdo dá trabalho? Dá. Porque as pessoas não têm essa sensação, né, Bru? Não, pensa que é só sentar e pintar e... É isso, mas... O que que você julga que é o mais trabalhoso dentro do processo da criação? Eu acho que é um tudo. Mas é a edição, porque eu também edito tudo. É eu que edito, faço tudo. Tá. E acho que é edição, porque você tem que entregar perfeito, né? Então, alguma coisa saiu errado, você tem que refazer ali. Porque, muitas das vezes, eu tava ali fazendo um degradê e achando que tava gravando e não tava. Eu tive que retirar tudo e fazer de novo. Meu Deus. Então, eu acho que é essa parte da gravação. Da edição é a mais chata. Isso. E dentro desse mundo, né? Dessa profissão de influenciadora, de criadora de conteúdo, você já conseguiu realizar algum sonho? Eu acho que isso é reconhecida pelas marcas. Ai, que legal. Nem risquei, colorama, eu falei assim, gente... Olha, eu fui notada, né? Já fez um trabalho pra Ikezaki, e quando que eu imaginava isso? Ikezaki é uma das maiores redes de perfumagem do país. Que legal, Bruno. Fico feliz com isso. O que que eu queria te perguntar? Você já comentou que no começo você não via a internet como um trabalho, né? Sim. Mas em que momento você entendeu? Você comentou que foi quando as marcas te chamaram pra fazer. Mas hoje você vê isso como um negócio? Você encara que isso é um trabalho? Sim. Você tem essa questão de seguir um horário? De, olha, eu preciso entregar, eu preciso fazer? Porque senão eu vejo que as pessoas que não levam isso a sério não conseguem evoluir, né? É. Eu vi como um trabalho quando eu consegui ajudar meu marido dentro de casa com o dinheiro que eu consegui disso, né? Perfeito. Então, eu falei assim, realmente é meu trabalho. Eu amo e é meu trabalho. E você sempre foi muito econômica ou você se considera uma pessoa mais gastona? Nenhum nem outro. Aquele negócio, né? De pensar nas crianças. Então, às vezes eu tenho dinheiro. Mãe, né? Mãe. Aí eu falo, nossa, eu queria comprar isso. Aí já vem. Mas e se eu comprar isso e mais pra frente precisar de algo pras crianças? Aí eu já... Então, posso querer gastar, mas eu me segura. E como que você lida, Bru, com... Porque assim, a Rede do Céu, ela traz pra gente muitas vantagens, né? Você vê essa visibilidade absurda, as pessoas seguindo você, o mundo inteiro. Mas ela traz um ladinho chatinho, né? De hater, de comentário que você não pediu, de uma opinião que você não pediu. Sim. Como você lida com isso? Antes eu queria responder. Os comentários e tudo. Hoje eu aprendi que o meu marido só lê, apagar e bloquear. Mas isso não te afeta? Não, hoje não. Antes eu ficava chateada. Mas o tipo de comentário que você recebe, assim, ofensivo, é sobre o trabalho ou sobre você? Sobre a unha. A sua? Ou o quê? Eu falava que é nojento. Sério? Aham. Ai, que unha nojenta, desse tamanho. Já comentaram e me perguntaram cara a cara como que eu fazia pra me limpar. Mentira. Nas necessidades. É sério? Com essa unha desse tamanho. Mas nem é tão comprida assim, gente. Mas ela já chegou a 3 centímetros. Quantos? 3 centímetros. Caramba! É que agora eu não gosto muito de unha grandona, mas antes era enorme. E você respondeu o que, Bru? Desculpa perguntar isso. Eu falava, eu falei assim, eu acho... Sujo não fica, né? Na vontade de retomar. Eu aprendi que eu limpo com papel higiênico, não com as unhas, né? Mas se você limpa com as unhas, já é um... Mas a pessoa perguntou isso na sua cara? Uma na minha cara. Frente a frente? Frente a frente. E outras na... Na rede social. Ai, desculpa, mas como que você faz pra se limpar? Falei... Gente... Você não riu? Eu dei risada, mas eu fiquei tipo, não é possível. Chocada, né? Que eu tava acostumada com esses comentários na internet, né? Mas pessoalmente eu falei, não, não é possível que a pessoa fez isso. Mas hoje você lida numa boa, algo que não te afeta muito? Não. Eu já até recebi um comentário, a menina me chamando de Zé do Caixão. Ai, eu falei, ah, você tá de brincadeira. Ai, eu fui, apaguei o comentário e... E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas que bom que é só nesse teor, né? Sim, é, não, eu... Só comentário sobre a unha mesmo. Perfeito. É, hoje você acredita, Bru, que a sociedade vê a sua profissão como produtora de conteúdo com bons olhos? Ou você acha que existe um preconceito de achar que a pessoa é blogueira, que a pessoa não faz nada, que a pessoa ganha dinheiro fácil? É, meio a meio. Antes eu acho que era mais. Tem que entender, né? Tem, é. Antes eu acho que era mais assim, o pessoal desvalorizava mais. Ai, hoje pra você é numa boa. É. Mas eu sinto que isso não te afeta em nada, né? Não. Só achar ou não, o problema é dela. Não, antes afetava. Hoje, tá bom. Fica aí, achando que você tá querendo. Tá bom. E tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Algum próximo passo que você vai dar? Algum curso que você vai fazer? Ou alguma parceria que tá pra fechar? Algo diferente? Algo novo? Hum, curso não. Não? Você não tem vontade? Meu marido já falou. De alto, né? Isso. De alto manicure. É porque, tipo assim, as meninas elogiam muito. A cutilagem. E a esmaltação, hein? A esmaltação, o contorno. E elas pedem muito pra me ensinar como eu faço contorno, né? Só que, tipo, eu não... Falei assim, gente, eu não paguei pra aprender. Eu aprendi tudo na raça ali. Eu fico meio assim de cobrar uma coisa que eu... Entendi. Aí eu não levei pra frente. Mais profundo, né? É. Algo mais específico. Mas aí eu não levei muito pra frente. E sobre alongamento, Bru? Tem vontade, não? De fazer? De aprender? Não. Não. Eu tenho curiosidade pra saber, assim, entender sobre, né? Tá. Mas trabalhar, não. 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 Não tinha... Até porque eu, vamos dizer, eu prego sobre a unha natural. A natural, né? Então, eu não... Que legal. Diferente isso. Aqui na Nath, Bru, a gente tem um quadro que chama Na Real com a Nath. Como que ele funciona? Eu vou perguntar algumas coisas pra você. E aí é como se fosse um bate-bola. É responder no mínimo de palavras possíveis que você conseguir, tá? A gente chama o podcast de Natitude porque a gente sempre identificou... Nosso time aqui, Bru, é 95% mulher, feminino. E elas têm muito essa questão de ter garra, ter força, cair e levantar quantas vezes precisar. E a gente fala que isso é Natitude, né? Na sua opinião, o que que é ter Natitude? É não desistir, né? Tá, as lutas vindo, você vai, vai levar. Vai encarando elas. Vai encarando. O que que a Bru não tolera? Falsidade. Falsidade é cruel. É. Qual que é o seu lugar favorito, Bru? Minha casa. Uma rede social queridinha. Instagram. Instagram. O que que você não vive sem? Minha família. Que legal. Uma inspiração pra você. Ai, tem tantas. Meu Deus. Mas meu marido. Seu marido? É legal. Quantos anos de casada já, Bru? 14. Não, 13. 13 anos de casada. 13. É uma vida. Você casou nova, né? Ter um filho nova. 18 anos. E que legal que tem essa parceria até hoje, né? Ele é bem parceiro. Um sonho. Consegui manter minha família com o meu trabalho, né? Que legal. Se você pudesse, Bruce, definir uma palavra, qual seria? Família. Eu sou muito família. Vive pra eles, né? Aham. Como você quer ser lembrada, Bru, no mundo das unhas? Ai, uma pessoa que cuidou de vidas, né? Automaticamente a gente tá ali cuidando e inspirando, né? Que legal. Se você pudesse deixar algum recado, Bru, por exemplo, no seu começo, quando você tava no começo da profissão, que você tinha poucos seguidores e que as pessoas não te davam tanto valor, que não te davam oportunidade. Algo que você quisesse ter escutado naquela época que não foi dito. Se você pudesse, o que você falaria hoje pra quem tá começando? Pra elas confiar nelas e no trabalho delas, elas primeiramente se valorizar e não esperar a valorização de outros, né? Porque primeiramente a gente tem que se valorizar e reconhecer o nosso valor. Você demorou pra descobrir isso? Aham. Às vezes dá vontade de falar, por que eu não volto no tempo, né? Eu falo, gente, eu falo pra elas hoje isso e eu, pra mim, foi muito difícil, mas... Perfeito. Só lembrando que a Bru deixou um recadinho especial pra você que tem no nosso aplicativo. Pra você que não conhece ainda o aplicativo, eu vou te explicar um pouquinho rapidinho sobre ele. Nós temos um aplicativo que se chama Instituto Nath Carreiras. O que você consegue fazer nesse aplicativo, Gatonaz? Você consegue curso do zero avançado de esmaltação, cutícula, esmaltação em gel, blindagem, alongamento em gel, alongamento em acrílico. Tudo gratuito pra vocês. Lá tem o sistema de carreiras, que conforme você vai evoluindo, você consegue conseguir descontos, né? Você ganha descontos no nosso site pra fazer compras e isso vai aumentando conforme o seu patamar dentro das carreiras. Tem uma auxiliar que fica, né? Um suporte pra você o tempo inteiro te ajudando, te dando dicas, acompanhando a sua evolução nesse mundo das unhas. Como você faz pra conseguir entrar nesse aplicativo? No link da nossa build Instagram tem um acesso. É só você preencher os seus dados, entrar na fila de espera e o nosso time vai entrar em contato com você pra falar se você foi ou não selecionada pra entrar no aplicativo. A Bru gravou um recadinho especial pra vocês lá. Assim que acabar o nosso episódio, volta lá, dá um pulinho lá e confere porque lá tem dicas exclusivas e valiosas pra vocês. Eu queria agradecer você, gatona, que tá assistindo o nosso episódio até o final. O objetivo do podcast é esse, é trazer pessoas reais que mostram a realidade de como elas conseguiram chegar até onde elas estão, pra que tragam pra vocês mais autoestima, mais autoconfiança e que mostrem que é possível, né, Bru? É possível viver disso, é possível se empenhar, se dedicar e conseguir ajudar na criação dos filhos dentro de casa. Bruna, eu queria te agradecer pela boa vontade. Gente, essa mulher atendeu a nossa equipe desde o primeiro dia com muita educação. com uma boa vontade absurda de vir aqui. Ela se deslocou, ela não cobrou nada. Eu adoro reforçar sempre isso porque veio sem cobrar absolutamente nada. Se deslocou de Montemor, veio até aqui, deixou três crianças, três filhos. Eu sei que não é fácil, então eu queria te agradecer por ter vindo aqui. As portas da Nath vão estar sempre abertas pra você. O objetivo é exatamente esse, é trazer pessoas como você que conseguem mudar a realidade ao seu redor e conseguem mostrar que diante das dificuldades, a sua primeira reação, a sua primeira opção é continuar e não desistir. Então, Bru, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada por contar. É o primeiro podcast dela, gente. É. Então, eu te agradeço por ter contado a sua história aqui um pouquinho pra gente. Sigam ela nas redes sociais, consumam o trabalho. Gente, é totalmente gratuito, não cobra absolutamente nada pra mostrar o que faz. E eu espero que você saia desse episódio com mais uma lição de vida, conhecendo mais uma profissional que inspire vocês a mudar a realidade ao redor de vocês. Afinal de contas, a gente sempre fala isso. Meu destino, eu escolho. Então, lembrem sempre disso. A Bru escolheu o dela. Escolhe todos os dias e busca essa mudança sempre. Então, só pra lembrar pra vocês que esse é o nosso último episódio do ano de 2023. A gente vai ter umas férias aí daqui pela frente. Então, dia 15 de janeiro a gente volta. Nem vai dar tempo de sentir saudades, porque é um tempo super curto. Então, a equipe vai ficar de férias na gravação também. Eu também vou ficar um tempinho. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Boas festas, Feliz Natal, um 2024 com muita saúde. Agenda lotada e muito conteúdo aqui na Nath com bastante relevância pra ajudar vocês a evoluir nesse mundo das unhas. Um beijo.